E aí pessoas do YouTube, Conrado Luz aqui com mais um vídeo pra vocês, dessa vez vamos começar aqui a missão que chama-se Vestido em Camadas. Centro Correcional Peile. Recentemente atualizaram um lugar com a segurança moderna da Bloom. Travas em rede, vigilância automática. Se o cara estivesse em uma prisão antiga, teria um problema, mas nisso a Bloom tinha razão. Realmente facilitaram nossa vida com a tecnologia. Parado! Largue a arma! No chão, agora! Mãos atrás da cabeça, anda! Vamos lá! Diga a George que estamos quites. Não se mexa. Pierce. Aidan. Nunca de novo! Smidge! Ah, então eu tô com um celularzinho, o maluco me arranjou um celular realmente, hein? Mó esquema! Já te falei, cara. Você nunca vai achar a não ser que esteja bem em cima da sua cabeça. É, é, até a minha voz, gente. Só entra logo. Ainda tem um vídeo para eu ter criação que eu da pouca e chala. Beleza, então já estamos acionando o perfilador aqui, ó. O cara que possui câmera escondida, aquele lá também. Então vamos usar isso em nosso favor, lógico, né? Vamos hackear a câmera dos malucos, ó. E hackear todos os bagulhos aqui para a gente sair dessa parada. Eu tenho que hackear ali para abrir as portas. Vamos lá para a câmera do outro. Segurança, estamos chegando cada vez mais perto do nosso objetivo. É ali que eu vou conseguir hackear. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá, parceiro. Não, fiz merda. Ah, não, acho que é isso mesmo que eu tinha que fazer. Aleluia! Ah, eu não podia ter feito isso. Eu finalmente consegui hackear o que eu precisava hackear. Na verdade, era simples. Era utilizando o guarda que estava no meu andar mesmo. Beleza, agora vai, hein. Beleza, agora vai, hein. Beleza, ninguém me viu, não sei como. Uma câmera que era para sair de alta segurança, né? Os caras não conseguindo me ver. Maravilha, o que eu tenho que fazer? Ah, está lá embaixo ainda. Ok, então vamos lá. Estou chegando, calma aí. Jorge, encontrei o cronograma. Onde é o pátio de exercícios? Sim. Eu consegui. Eu consegui inteiro. Isso significa que o seu queridinho ganhou a vaga no estacionamento do laboratório X da Blume. Bilhões de dólares, ciência das loucas. Tá, talvez só ciência normal, mas mesmo assim, quem sabe que tipo de merda louca eu vou acabar trabalhando. Eu ainda tenho que assinar uma companhia de papel de sigilo, mas eu vou te contar tudo quando eu terminar. Isso. Isso. Ok, até que estou indo bem, cara. Esses guardas são muito burros. Beleza, uma conversinha normal aqui. Amigável entre dois guardas amiguinhos. Isso. E agora a gente vai ter que entrar ali andando fisicamente. Ai, meu Deus. Como que ele não me viu, ninguém sabe. Agora esse cara aqui, pra onde que ele vai, hein? Vamos lá, vamos hackear aqui. Na cara dura mesmo. Ah, tem esse esquema ainda, mano. Ih, tem tempo o bagulho, cara. Vamos lá. Vamos lá, que isso daqui não é tão difícil como parece. Já abriu ali. Agora tem que abrir aqui, aqui. Pá. Opa. Desbloqueou aqui. Calma aí. Aê. Foi. Mandou o sistema. Vazou a informação, consegui. Agora a gente tem que achar um cara que tem uma marca estilo Picasso na cara, que é feio que nem o cão. Vamos ver, vamos ver quem que é. Vamos hackear essas câmeras aqui. Mudanças de planos. Nossa transferência de prisão foi um fracasso. Hora do plano B. E o que a gente faz? O que for preciso pra fazê-lo falar. Agora mesmo. Hackei uma conversa do celular de autos policiais falando isso, hein? Bagulho tenso, hein? Ok. O cara tá jogando bola, certeza. Ah, só que não. Vamos lá. Mostrou melhoras na terapia. Esse cara aqui teve a condicional negada. Último visitante um ano atrás. Coitado. Ah, o cara no Brasil. O que apareceu ali? Visões anteriores no Brasil. O maluco é internacional, mano. Alô? Achei. Como faço pra te tirar do telhado? Vamos ver o que que tá rolando aqui. Quem disse que eu preciso ser prescrito? Quem são vocês? Cadê meu advogado? Onde? Onde estamos indo? Nossa, cara. Cadê meu advogado? Estamos levando meu advogado. Nem pensar. Primeiro, mas não. O que eu daria a você? Cala essa merda de boca. Droga. Melhor alcançar ele logo antes que o matem. É, mano. Preciso dele viva. Desculpa, despegaram esse cara. Merda, porra. Ai, o policial gordinho me viu. Acontece, acontece nas melhores famílias. Mas dessa vez, vou passar despercebido. Como a sombra na escuridão. Bela sombra na escuridão e eu saí a pé na frente do cara, velho. Genial. Agacha, caraca. Ok, funcionou. Parece que estão armando alguma operação aqui. Olha só você querendo trazer justiça para o sistema penitenciário. O andar está vazio. A porta está aberta. Nenhum alarme silencioso disparou. Tome cuidado. É, vamos lá. Um policial aqui. Ah, os caras estão batendo. Batendo nele ali, mano. Os caras vão matar ele ali, meu. É, os malucos corruptos é foda, velho. A gente tem que chamar a atenção deles de algum jeito. Beleza, destravei a porta ali. Mano, por que ele não anda agachado? Que estúpido. Como que agacha, hein? Não tem como agachar? Sério, mano. Só tem como andar agachado quando está esgueirado assim nas coisas. Opa, o que é isso? Pílula de cavalo? Ah, aumento de foco. Legal. Não tem nenhuma arma aqui? Não. Ok, agora eu estou armado e perigoso. Foco. Foco é legal, hein? Cadê aquela pílula de aumento do foco? Vamos lá, vamos usar ela. Nem eu. É lógico que tem um chefão. Caraca. Vixe, mano. O cara vai me pegar de jeito aqui. Vamos aumentar o foco. Ih, desceu o sarrafo no maluco. Ah, merda, merda, merda. Isso não é bom. Recarrega, mano. Recarrega. Vai lá, vai lá. Vai lá perto do bagulho lá, vai. Ai, meu Deus. Caraca, corre. Corre. Vem cá, vem cá. Vem cá perto do registro, vem. Vem cá pra você ver. Vem cá desse lado aqui, vem. Aff, não deu certo. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ah, eu já estourei o bagulho, velho. Caraca. Ah! Tá osso, tá osso, mano. Mas eu vou conseguir. Eu sei que eu vou. Nossa, toma essa na cara. Hehe, moleque. Opa, tem mais. E eu errei o tiro que poderia ser certeiro. Uou. Chame uma ambulância. Oficial atingido. Ok, agora já era, mano. Pegar todas essas munições, essas paradas aqui. E bora lá, só destravar essa porta. Achamos o nosso cara. Socorro! Alguém! Relaxa. Você entrou! Como você entrou? Sabe, é muito simples. Essas prisões de segurança de alta tecnologia acabam sendo bem fáceis. Já nos conhecemos? Que? Já nos conhecemos? Não. Não, eu nunca te vi em cara. É, eu acho que não. Você vai ser mantido por... 60 dias. Saia em 30 se tiver bom comportamento. O que está escrito? 60 anos? O que você está fazendo, cara? Estou te mostrando um futuro alternativo. Você sabe, se você tiver vontade de compartilhar suas histórias ou... ...fazer um trato com os policiais. Estamos entendidos? Ok, ele fez o que ele queria. Agora o cara sabe que a gente manda nessa porra. Fantástico. Acho que você deve estar louco pra sair daí. Tem uma cesta básica a caminho pra você. Onde? Não se preocupe. Vai ver. Esse cara aqui é um membro da gangue Black Vissaroy. Ai, a profissão dele é lavador de pratos atualmente, né? Na prisão, né? Coitado. Ele foi surrado pra caramba. E os caras judiaram muito dele. Ok, estou de volta ativa. Como assim, mano? Vixi, agora o bagulho tá louco, hein? Agora eu tenho apenas que fugir da polícia. Já destravei a porta. Os caras vão estar lá fora me esperando. Então vamos equipar aqui um apagão. Será que está de noite? Não tenho certeza. Não dá pra ver que horas são aqui. Ah, tá de dia. Então vamos usar uma granada. Caraca, eu vou morrer ainda. Opa, calma lá. Tô conseguindo. Tô quase conseguindo. Vai, 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 vai. Já abri o protetor ali. Já impedi um pouco. A polícia. Atrasei eles bem pouquinho, mas atrasei. Opa, um carro muito mais rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse carro aqui é estilo James Bond, mano. Pô, como que eu saio daqui agora? Vai, onde está? O suspeito está a pé. O veículo do suspeito está destruído. Vamos, mano. Vamos, mano. Já apareceu o bagulho pra eu não atualizar alguma das viaturas ali? Parece que deu certo. Olha só o cara aqui. Eu explodi a cidade, mano. Pra neutralizar uma viatura. Sai do carro, por favor. Sai da frente. Não quero atropelar nenhum civil inocente. Sai, sai, sai. Ok, agora é só. Sim, eu disse só. Só fugir. Olha só, tô com quase todos os pontos de polícia aqui ativados. Vamos perturbar o helicóptero ali, ó. Ele ficou meio parado por um instante. Tá meio zoado as comunicações dele. Beleza, já tô quase conseguindo fugir, ó. A rodinha no mapa ali já tá cinzinha. É só sair do limite de alcance dessa rodinha. E já era. Fim de missão. Espero que vocês estejam gostando. Confira meu canal. Veja meus outros vídeos. Fico por aqui. Falou. E até a próxima. Minha identidade está a salvo. Agora, os assassinos da Lena. Eu quero o responsável. Damien se gabou sobre o segundo hacker. Alguém mais dentro do Merlot. Preciso descobrir o que o Damien sabe. Vou para passear. Participar para passear. Você sabe que a minha sombra é cheia. Tá grana, como ela tem uma empregada. E alguém para passear com o seu vera-lata. Caramba, ela é... Tá. Perna, perna. 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 Ainda, nós tivemos um encontro bem desagradável. Bom, eu não te matei? Nós costumávamos nos dar bem. Eu te ensinei tanta coisa. Olha só você, o hacker dos grandes agora. E você no noticiário, o vigilante. Você mencionou um segundo hacker no trabalho do Merlot. Mas já sabíamos que havia outro hacker. Você encontrou algo novo. Ah, intrigante, não é? Vem, vamos nos encontrar e eu explico. Me fala. E aí vou considerar se encontrar. Ah, não. Minha informação, minhas regras. Além do mais, precisamos compensar pela última vez. Estou tão animado, Aiden. Vem logo.